O programa da Cristina, de SIC, desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, começou de uma forma diferente. A apresentadora arrojou no look escolhido e não se trata nem de um vestido, nem de um blazer. Trata-se de um maio prateado colante, que Cristina Ferreira completou com umas meias pretas e umas primeiras com riscas fluorescentes. Isto aconteceu porque a ex-companheira de Manuel Luiz Goxa, nas manhãs da TVI, recebeu Carolina patrocínio em casa, para juntas treinarem os glúteos. Mas a apresentadora do Fema Show não foi sozinha e levou consigo umas duas filhas mais velhas, Diana, de 4 anos, e Kika, de 2. Gorduras e barriga inchada Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para mostrar o look escolhido. À segunda-feira é que se começa a semana, assim o genou a imagem. Entretanto, muitas foram as seguidoras que algeram Cristina por se mostrar tal como é, uma mulher real. Cristina mostrando que é real como muitas, assim uma pessoa não se sente mal. Gorduras e barriga inchada, escreve uma seguidora. Amo-me muito, afirma outra. Ao estilo de janefone e não há dúvidas. És a apresentadora espetáculo deste país lense ainda.